Salve rapaziada do canal O Rafinha, como vocês estão rapaziada? Vídeo de hoje teremos treino de ombro e um tiquinho de peito rapaziada Só que o vídeo de hoje vai ser focado mais na execução dos exercícios rapaziada Eu vou passar pra vocês algumas dicas de como executar cada exercício do meu treino né Seja elevação lateral, elevação frontal, como eu executo, como eu sinto melhor Como eu faço melhor a ativação muscular que eu acho muito importante rapaziada A gente vai começar com elevação lateral e eu vou gravar pra vocês explicando como executar da melhor forma possível Lembrando que se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e curte o vídeo e comenta que tipo de vídeo você gostaria de vambora Rapaziada, elevação lateral, o primeiro exercício Vou dar dica pra vocês, vou dar dica pra vocês de como fazer elevação lateral da melhor forma possível A primeira coisa que tem que fazer é, não pega um peso tão pesado pra você não ficar roubando rapaziada Pega um peso mais leve, fazer bem concentrado e o segredo tá em você girar o cotovelo na subida rapaziada Dessa forma né velho, ao invés de você fazer aqui, tudo também é muito bom Eu prefiro fazer dessa forma, de girar o cotovelo na subida com os pés jogando uma água fora Garrafinha, jogar água fora Então pega a garrafinha, joga a água fora É a melhor forma de fazer elevação lateral na minha opinião, jogando a água fora rapaziada Rapaziada, segundo exercício, desenvolvimento na máquina rapaziada Vou mostrar pra vocês como eu faço pra executar da melhor forma possível Pra gente isolar essa parte aqui do ombro que é o frontal Tem muita gente que tem esse desenvolvimento aqui atrasado Eu tinha bastante, tô fazendo algumas coisas, não vou falar tudo aqui porque tem muita gente que não vai entender Mas uma das coisas que tô fazendo pra desenvolver é colocar mais volume semanal nessa região e isolar bastante Vamos aqui pro desenvolvimento na máquina rapaziada O que é o mais difícil é entrar na máquina né Pera aí Nossa senhora Tá, vamos lá rapaziada No desenvolvimento máquina eu vejo muita gente fazendo movimento aqui ó Olha o cotovelo Como a galera faz geralmente Joga o cotovelo pra fora rapaziada É pra você isolar o ombro aqui O frontal sem jogar o cotovelo pra dentro rapaziada Quanto mais você conseguir encostar a coluna, a lombar aqui Mais você vai isolar e mais difícil vai ficar Né Quando fica muito pesado, geralmente a galera faz uma ponte com a lombar Onde ela faz aqui e joga o peito pra cima Né A questão é, prejudica um pouco o abdômen Né A dilatação abdominal Mas ajuda a pegar mais peso Então se tiver muito pesado Ponte Se não tiver muito pesado Se quiser concentrar mais Coloca a lombar no colado aqui né No aparelho E joga o cotovelo pra frente rapaziada Ó Cotovelo pra fora Cotovelo pra frente Ó Encostei aqui Tá travadinho E E assim a melhor forma de executar o desenvolvimento na máquina rapaziada Uhul Rapaziada Elevação frontal no cabo rapaziada Esse aqui eu coloco entre as pernas Hum é mesmo E Todo mundo faz assim né Então Pra você fazer da melhor forma possível Pra você isolar mais Você pode fazer Uma leve inclinação Do tronco Então se eu tô aqui Eu faço Leve inclinação do tronco E aqui ó Outra coisa Jogar o cotovelo pra fora Igual a elevação lateral Que você joga na água fora Aqui é como se fosse a mesma coisa Tá aqui Ao invés de fazer assim Tu joga o cotovelo ó Pra fora Inclinação Cotovelo pra fora E Vai Rapaziada Rapaziada Voador Ombro já foi Vamos pra peito agora É o seguinte cara Começa a executar da melhor forma possível Primeira coisa mais importante É suas costas Pra fazer esse exercício Você tem que fechar a escapa O que é fechar a escapa? É isso aqui ó Isso aqui eu tô com o peito ó Pra dentro Que eu faço Peito pra cima E fecho ó Me escapo ó Meu ombro pra baixo Peito pra cima Segunda coisa Eu jogo o cotovelo ó Pra baixo Cotovelo pra baixo E não faço aqui Eu não gosto de fazer assim Eu prefiro jogar O braço reto Ou seja Fechei a escapa Ombro pra baixo Cotovelo pra baixo Braço reto Espremo aqui Espremo E volta E aí mantou o movimento Acho que não é muito difícil Rapaziada Supininho na máquina Começa a executar da melhor forma Muito parecido com voadora A primeira coisa é Encaixa as costas Fecha a escapa Ou seja Peito pra cima Desce o ombro Peito pra cima Desce o ombro Segunda coisa Cara Isso que é muito importante O cotovelo Muita gente faz assim Assim você consegue pegar mais Peso Mas você vai isolar menos Então abaixa o cotovelo E ó Espreme rapaziada E mantemos o movimento Rapaziada Esse cara aqui Dá um salve aqui mano Salve rapaziada Bora buscar o que é nosso Seu nome Meu nome Bora buscar Eliseu Eliseu Liliu Liliu Cara esse cara aqui Ele toma banho gelado Às 4 horas da manhã No maior gelo possível Eu vou deixar o canal dele aqui Eu vou deixar o canal dele aqui Para você acompanhar Para que vocês vão aprender a tomar banho gelado assim De um minuto para o outro Esse cara aqui tem muito conhecimento Para passar para vocês Salve Vai no russo Vai no russo É isso Treino de hoje Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de dica Assim Treino overall aí Essa academia aqui É cabulosa Rapaziada Nossa Isso aqui tá salvando Comenta se você gostou Desse tipo de vídeo Tá Dica assim Desse treinos De como executar mesmo Que eu posso passar de outros músculos De costa Perna De peito De rola De tudo Vou colocar aqui A foto que eu tirei hoje Olha o pump Que eu quero ver Antes de finalizar o vídeo Quem acerta Com quantos quilos eu tô em jejum Ó À noite No treino ali Tava batendo 100 quilos Quase 101 Quantos quilos você acha Que eu tô em jejum E é isso Lembrando Se você gostou desse tipo de vídeo Comenta Eu vou trazer mais